Amigos e amigas de Japonvar, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para a vereadora Ninha de Nazário, 77111, Mulheres Unidas por uma Japonvar Melhor. Peço seu voto para o prefeito Elson do Posto, vice Leland, 90 e vamos juntos.